Helena, eu não tenho meu próprio negócio, eu não tenho minha própria empresa, eu tenho uma renda, mas eu queria ganhar mais, eu queria ter muitos clientes, igual você fala que dá pra eu ter. Essa é uma opção pra você que tá nesse caso. Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, eu tô no mercado já do Steel Frame já há bastante tempo e eu vejo diversas formas de trabalhar. Eu vejo muitas pessoas pensando que é só construindo, só projetando. Só que não, você pode trabalhar nesse mercado conseguindo muitos negócios sem ter sua própria empresa. É mesmo, é? Você sabe uma opção excelente? Eu vejo que são poucos os profissionais que entendem. É a parte de comercialização. Você pode trabalhar sendo especialista comercial, da área comercial. Você pode trabalhar vendendo obras, vendendo projetos, vendendo negócios para outras empresas. É o famoso que a gente chama representante comercial. Agora representante comercial, as pessoas têm uma coisa ruim. Cara, não é ruim, é muito bom. Eu conheço os engenheiros, eu conheço arquitetos que são especialistas nisso. Eles são muito bons de venda. E se esse é o seu caso, essa é uma boa opção pra você. Você não tem a porrinhação de aprender um programa como se projeta, você não tem a porrinhação de estocar pião de obra, você não tem a porrinhação de gerenciar uma equipe. É, tá bom. É você e o cliente e os seus parceiros comerciais. Isso pode acontecer muito no Steel Frame. Eu vejo diversas pessoas assim. Na verdade, eu conheço empresas que dependem de parceiros comerciais. Porque sabem que aqueles parceiros comerciais, todo mês trazem obras pra eles e eles não precisam movimentar uma área. Você já pensou que essa pode ser uma possibilidade pra você? Isso é um excelente mercado, independente da sua formação. Da mesma maneira que eu conheço encarregados, empreiteiros, mestres de obras, também são muito bons de comercialização, conhecem diferentes potenciais clientes, mas não querem ter uma empresa. E tá tudo bem, isso é muito importante. Não necessariamente o melhor montador vai ser o melhor vendedor. Não necessariamente o melhor engenheiro, o melhor projetista, vai ser o que sabe se vender melhor no mercado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Essas pessoas precisam de parceiro. Essas pessoas precisam de potencial de crescimento. E nada melhor do que bons casamentos, boas parcerias. E isso é importante pra você. Uma parceria tem que ser boa pros dois lados. O cara que vende e passa pro parceiro dele. E o parceiro dele que recebe um negócio lucrativo e paga a comissão do representante comercial. Não tem problema nenhum. E no final também, um do cliente. Que tem o melhor profissional de todos, aquele até que muitas vezes não sabe se vender. Você já parou pra pensar nisso? Não necessariamente. O melhor profissional vai ser aquele que é o melhor de venda. E é nesse momento que juntam as parcerias e criam grandes negócios. Eu já fiz isso muito, viu? Não fui só eu que vendi obras, não. Eu tinha diversos parceiros que me ajudavam na comercialização. E tava tudo bem. Sabíamos que todos sairíamos ganhando porque todos entregam trabalho de qualidade. Agora, se você é uma pessoa que nunca tinha parado pra pensar nisso e quer alavancar, quer melhorar, quer mudar, quer ver isso como um potencial, o que eu te dou de dica? Vem comigo agora pro Boom do Steel Frame. É o meu curso online que te ensina todas as táticas infalíveis de venda que dão certo, que eu testei aqui no Brasil. Não é que os gringos falam lá fora, não. Que eu testei e validei com meus clientes. E que me possibilitaram fechar mais de 100 milhões em todo o Brasil. O Boom do Steel Frame é um curso 100% online em que você tem acesso por um ano. Pra consultar quantas vezes você quiser. Além de um modelo de proposta de comercial imbatível. Em que você pode passar pro seu parceiro. Pra ele poder tá montando o preço dele bonitinho. Tintim por tintim. E tá apresentando uma proposta de qualidade pro seu cliente. Sentir toda a confiabilidade e segurança na hora de fechar o negócio com vocês. Então fica ligado. Se inscreva agora, clicando aqui embaixo no Boom do Steel Frame.